Olá, meu nome é Dani, moro na comunidade de Lapa Cercada, Cafarnaum Bahia. Eu gostaria de mostrar um pouco sobre a caatinga e os animais. Essa é uma área de 28 hectares, com pequenos circos, onde a gente faz a plantação de palma, capim, andu e outras culturas de ciclo curto. Mas também introduzindo plantas nativas da caatinga e plantas frutifras. Uma das vantagens de se criar animais de pequeno porte, e especialmente o caprino, é que eles são muito fortes para atravessar o período seco. Então basta o agricultor, o criador, ter um pouco de cuidado, produzindo a palma, mais alguma ramagem verde, e se possível, um pouco de milho, duas ou três vezes por semana. E assim ele vai conseguir manter de 10 a 15 animais, sem perder peso nesses animais. A área onde ficam os animais, tem poucas folhas, porque nesse período seco, as folhas que vão caindo, os animais já vão comendo. Então fica bastante vazio de folhas. Música Música Música